A gente, na hora que você pegou, eu falei, mano, você curte? A intenção é ruim, esvazia o lugar, eu tô em cima, eu tô afim, um, dois, pra atirar, eu sou bem pior do que você tá vendo. O preto aqui não tem dó, é cem por cento, veneno, a primeira faz, bum, a segunda faz, tá. Eu tenho uma missão e não vou parar, meu estilo é pesado, minha palavra vale um tiro, eu tenho muita munição. E aqui é tu na sessão, tua atitude vai além e tem disposição pro mal e pro bem, talvez eu seja um anjo, um mágico, juiz ou réu, o bandido do céu, malandro ou otário, quase sanguinário, franco atirador, se for necessário, revolucionário, insano ou margidão, antigo e moderno, imortal, fronteira do céu com o inferno, astral, imprevisível, como um ataque cardíaco do verso. Violentamente pacífico, verídico, vim pra sabotar seu raciocínio e pra abalar o seu sistema nervoso e sanguíneo, pra mim ainda é pouco, da cachorro louco, número um, dia terrorista da periferia, unidunité, o que eu tenho pra você, o rap venenoso é uma rajada de PT, segue. Caralho, agora foi pesado, hein, porra. É uma raj na V aqui, rapaziada. Isso aqui foi diferente, hein. Você viu, né, como é que o homem chegou e ó... Por que que polícia não pode cantar racionais? Mano, eu vou entrar nessa, mas antes, ó, você quer dar um salve no da Cunha aí, certo? Só manda seu superchat, tá ligado? E quiser fazer uma propaganda também... Manda trintão, né? Daquela mesma forma, trinta reais se você quiser dar um aluno no da Cunha aí, pra gente ficar bem selecionadinho e aqueles duzentão pra fazer a divulgação, certo? É isso. E aí da Cunha, por que você acha, mano, que policial não pode cantar rap? Pau, é o contrário, né? Muito pelo contrário. O que eu acho é o seguinte, eu acho que toda vez que o policial canta um rap mais pesado, ou que o policial canta um funk, as pessoas vão assimilar isso como uma atitude não condizente com aquele policial. E eu acho que música é cultura, e cultura é condizente com qualquer cidadão, gênero cultural, gênero musical. Então, quando eu falo que gosto de funk, todo mundo é funk, polícia, os extremistas da vida aí, né? Sim, sim, sim. Abomina essas coisas. E, bom, você viu a letra, essa letra do Mano Brown? Capítulo 4, versículo 3. Então, eu acho que é cultura, e eu acho que a gente não tem que ter vergonha nem preconceito em relação à cultura. É porque a gente já vem com aquela, achando que a polícia discrimina. Alguns estilos musicais, principalmente o funk, o rap, os racionais, enfim. E discrimina sim, ó, Mítico. Eu acho que ele discrimina, eu acho que a polícia discrimina. Eu acho que muita gente da sociedade discrimina. Só que eu entendo que é uma espécie de... É um bullying, né? O cara quer fazer uma imagem do policial fodão, malvadão, aí ele tem que atacar o funk. Entendi. Entendeu? Então, vamos pegar mais pesado, qual o problema do camarada ser homossexual e ser um policial linhadura? O que tem a ver uma coisa com a outra? Nenhum. Entendeu? Sim. Então, assim, eu acho que o funk entra nesse raciocínio. Ah, polícia é contra funk. Não. É contra racionais. Eu acho que é expressão musical. E eu sempre gosto de bater nessas teclas. Pra quebrar o paradigma, né? Pra o pessoal enxergar que tem uma pessoa atrás do policial. Ali que... Eu primeiro sou... Meu nome é Carlos Alberto da Cunha. Primeiro eu sou o Carlos Alberto, negão da rua, do judô e tal. Com 27 anos que eu fui ser delegado. Caralho! Com 27 anos, entendeu? E eu não sou delegado 24 horas por dia. É o meu trabalho. É uma tarefa, né? É tão digna e honrada quanto qualquer outra tarefa. Meu trabalho é ser policial. Eu ganho pra isso. Mas quem sou eu? Carlos Alberto da Cunha. Filho da Dona Maria, dona de casa e do seu Zé L. Você curte os funkão, então? Vários. Você falou que o Livinho é o seu favorito. Cara, eu sou fãzíssimo. O Livinho, assim, gênio, musical. Já li bastante sobre ele. Ele toca vários instrumentos. Ele já produziu outros artistas. Eu tenho a impressão de que ele já estourou. Até canta o lírico, alguma coisa assim. Ele cantava na igreja. Ai, garotão. Tá vendo como o tio não tá vendido? O maluco canta pra caralho. Aí, tudo bem. Aí o gênero dele é funk. Ele deixou de ser um puta músico, um estudioso de música? Não. Ele precisa vender. Ele vive da música. Então, ele vai misturar uma letra. Ele não vai usar aquele canto lírico numa letra de funk mais pegada. Mas a munição tá ali. O cara é bom de música. Então, é isso. Pô, Livinho. O Kevin, o Cris, eu acho top. Gosto bastante. Meu, e aí vai. Eu gosto de... Felipe Rett. Curto bastante. Felipe Rett, mano. Eu curto, cara. Ah, pô. O cara tem uma letra que fala mal da polícia. Essa música eu não vou ouvir. Não preciso jogar o trabalho. Eu vou jogar o trabalho do cara todo no lixo? Ah, não. O cara é funkeiro e só se atém a escrever música falando mal de polícia. De matar. Não vou escutar isso aí porque é meu trabalho também, né? Aí também já passou do limite. E você entende o quê? Dos rappers ou dos MCs que falam isso da polícia? Você entende que é a realidade deles? Como que a polícia vê isso? Eu entendo. Eu entendo. Quando... Por que que... Por que que tem... Na minha opinião. Por que que tem o proibidão? Por que que um ser humano para? Por que que um ser humano para pra escrever alguma coisa atacando alguém? Porque ele foi atacado antes. Sim. Ele tá reagindo, né? A gente não... Se você tiver parado e ninguém te atacar, você não tem como... Né? Então assim... Você nem sabe atacar, mano. Você nem sabe atacar. Então assim, com certeza essas pessoas... É aí da cunha, fica à vontade, tá? Uma dieta. Vamos aqui, uma esfirrinha aqui que nós tá... Minha namorada tá assistindo e ela que cuida da minha dieta. Mas você vai pegar uma daqui a pouco. Não pode, não pode. Não pode? Não pode. Vou meu sanduíche agora de frango. Ah, rapaz. Rabibão. Não, mas não é porque ela luta maitai. Se eu não faço a dieta, eu tomo porrada. Caralho. Soco, chute, tem umas cotoveladas aqui lá dentro do super-homem que pula assim, ó. Bom, o Mítico, o Mítico, a Julie, né? É o quê? Box chinês, filho. Box chinês, né? Macha preta. Eu te entendo. Você também apanha, irmão? Eu te entendo. Não, mas do que que nós tá falando? A gente te perdeu. Chegou a comida e vocês atacaram o badão. Eu ia perguntar, uma parada que o Mítico perguntou que... Por que você acha que, tipo, os moleques fazem rap? Reagindo. A gente tava falando. É uma reação. Esse cara, ó, assim, abordagem. Abordagem policial. Parado. Polícia. Mãos para o alto. Beleza? Essa é uma abordagem. É isso que a gente aprende na academia, né? Ô, vagabundo, seu trouxa, seu lixo, vai pra parede aí. Começou a agressão. Vagabundo, seu trouxa, seu lixo, vai pra parede. Cala a boca. Agressão é repelida com outra agressão, né? Você sofre uma injusta agressão e repele com agressão. Então, quando o cara... Só que aquele cara que tá agredindo, ele tem uma arma na cintura. Ele tem o estado... Ele usa o estado, né? Porque o que ele tá fazendo de agressivo não é tarefa do estado. Mas, assim, como ele tem o estado nas costas, uma arma na cintura distintivo, o cara que tomou o enquadro não tem como se defender na trocação. Ele vai pra caneta, ele vai pra letra. É a mesma coisa que os artistas faziam com a ditadura em 64, né? Chico Buarque, todos esses artistas escreviam músicas criticando o regime. Quando você tem um proibidão, você tem alguém que tá revoltado com a polícia criticando o sistema policial. E, assim, aonde que eu acho que a gente tem que chegar? As pessoas não têm que se revoltar com a polícia. Eu acho que a gente tem que fazer polícia, fazer polícia, o trabalho polícia de uma forma séria e educada que não desperte no meu companheiro, no meu irmão a vontade de me agredir com palavras. Então, assim, não tô falando que nem que o cara tá certo, nem que o polícia tá certo. O que eu acho é que tá todo mundo errado. O polícia é agressivo, porque eu duvido... Você vai concordar comigo, Mítico. Tô ligado que você é bem na quebrada. O cara, se você nunca tiver sido agredido, nem verbalmente, por um policial, por que que você vai parar a sua vida pra escrever uma letra contra a polícia? Verdade. Então, quem um dia parou um minuto da sua vida pra escrever contra, 99% das vezes, já foi atacado. Foi o que eu te falei, eu morava ali na Vila Matilde e todo dia... Todo dia, mão pra cabeça. Todo dia, mão pra cabeça. Tomava uns tapas, às vezes, porque eu tinha uma captiva roxa. E aí, os policiais... O peteleco, o peteleco, é... O policial ficava, caralho, como que você tem esse carro? Eu falava, faço vídeo. E aí, que vídeo é esse? Aí sempre eu tinha que explicar e dizer... Toda vez, né? Caralho, gente, eu sou um trabalhador brasileiro.